Música Clarindo Pires trabalhou por 10 anos como pedreiro. Ele conta que sofreu um acidente no serviço e ficou com uma lesão na coluna. Depois de um ano afastado pelo INSS recebendo auxílio doença, ainda não consegue voltar ao trabalho. Continuo usando medicamento para diminuir as dores e eu me sinto inseguro, porque sei que não posso trabalhar mais. Não sou pessoa mais de todos os serviços, igual antes eu fazia no caso de serviço pesado como era a minha área. Casos como o de seu Clarindo muitas vezes acontecem porque as empresas deixam de fornecer os equipamentos de proteção individual justamente para evitar acidentes no trabalho. Há necessidade do empregador fornecer o EPI, dar o treinamento e vigiar o empregado. Em contrapartida, o empregado tem a necessidade de utilizar o risco e informar ao empregador quando aquele EPI não mais funciona. Música Em Minas Gerais, um pedreiro sofreu um grave acidente no trabalho que causou a incapacidade total para voltar ao serviço. Segundo o empregado, o acidente ocorreu porque a empresa não fornecia os EPIs e por isso ele pediu na justiça a indenização por dano moral e material. Na primeira instância, a empresa foi condenada a pagar 100 mil reais por dano moral e 162 mil reais por danos materiais. Mas na avaliação do regional, os valores foram excessivos às lesões causadas e por isso reduziu os valores da indenização para 20 mil reais por dano moral e 30 mil reais por dano material. O funcionário então entrou com recurso no TST, alegando que os valores julgados pelo regional não reparavam o dano. Além disso, indicou violação ao artigo 950 do Código Civil, que diz que o trabalhador que sofre algum acidente, que resulta em perda de capacidade para o trabalho, a indenização e as despesas do tratamento, incluem pensão correspondente ao salário da profissão ou da gravidade do acidente que incapacitou o empregado. Para o relator na sexta turma, ministro Aloysio Corrêa da Veiga, a empresa foi negligente porque não treinou os empregados nem forneceu os equipamentos de proteção individual para aumentar a segurança no trabalho. Além disso, as lesões causadas exigiram tratamentos complexos e de grande porte. Por isso, aumentou o valor da indenização para 80 mil reais por dano moral e 140 mil reais por danos materiais. Obrigado. Obrigado. Obrigado.